Senti saudade de você, debaixo do meu é só Quando é que a gente vai se ver, pra assistir o pão do sol Você sempre me dizia o que eu queria ouvir Mesmo eu nunca retribuindo o favor Já é tarde e faz muito frio aqui Sinto falta da tua pele e teu calor Não me entenda mal, isso não é peça Infelizmente não consigo sair dessa Pensamentos rodeando minha cabeça Os momentos bons, espero que não esqueça Senti saudade de você, debaixo do meu é só Quando é que a gente vai se ver, pra assistir o pão do sol Senti saudade de você, debaixo do meu é só Quando é que a gente vai se ver, pra assistir o pão do sol Eu nunca sei o que dizer Quando você vai se ver, quando você vai se me avisar Me acostumei sem querer Me pego te esperando voltar Penso em deixar pra lá, mas tu confunde o meu sentir Tento me distanciar Tento me distanciar, mas não sei se eu vou conseguir Não, 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 não sei se eu vou conseguir Senti saudade de você, debaixo do meu é só Quando é que a gente vai se ver Pra assistir o pôr do sol Porque senti saudade de você Debaixo do meu lençol Quando é que a gente vai se ver Pra assistir o pôr do sol Pôr do sol